O frio bem forte, mas isso não impede a gente mostrar as casas. Deixa eu te mostrar uma casa que tem laje. Olha que casa bacana. Entra! Vem conhecer uma casa maravilhosa. Vem comigo! Vem comigo! Casa maravilhosa no centro de Balneário Pinhal. Com fogão a lenha, churrasqueira, garagem para dois carros, excelente casa. Cinco dormitórios, dois banheiros. Está faltando só um dono. Valor da casa, 230 mil reais. Vem para a Cláudia Pérez Imóveis, vem fazer a proposta. O bom da praia é morar aqui. Outra coisa que eu não te contei, vista eterna para uma praça a uma quadra do Borre Sul, uma quadra do Correio e uma quadra da Prefeitura. Pleno centro de Balneário Pinhal. Vem pegar a sua chave. A casa é tua.